Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal. Nós estamos começando a quarta aula da playlist do sistema de dívidas, tá? Então, agora nós vamos começar a mexer com banco de dados e PHP, tá bom? Então, vamos estruturar o nosso banco, quais tabelas nós vamos utilizar, quais serão as ligações entre elas, tá? Então, a gente já consegue verificar isso vendo os inputs que nós criamos aqui. Então, eu vou abrir aqui um arquivo vazio. Então, nós sabemos que nós vamos ter uma tabela para as entradas, uma tabela para as dívidas e ainda uma tabela para o mês, onde nós faremos essa listagem. Para o mês, nós podemos ter o quê? Um ID do mês e a descrição, né? Simples. Para a entrada, nós vamos ter a origem, o valor e dia de vencimento, tá? Então, vamos criar aqui um ID da entrada, a origem e o dia recebimento. Para dívidas, novamente, aí de dívida, vamos ter a origem, a descrição, o valor, valor e vencimento. Vamos colocar aqui, é, vencimento mesmo. Então, eu vou criar esse banco de dados em mais QL, tá? Conforme os padrões aí das aulas que eu tenho postado no canal, sempre com PHP e mais QL. Agora, nós precisamos entender como que vai ser a ligação dessas tabelas, tá? Então, já tem aqui no canal uma aula sobre modelagem de banco de dados, onde eu explico certinho, né? Como que faz essa ligação? Aonde a chave é colocada? Mas vamos pensar juntos aqui. Eu não estou sempre relacionando as entradas e as dívidas dentro de um mês. Então, olha só, quando eu clico em janeiro, eu não trago as dívidas de janeiro e as dívidas e as entradas de janeiro. Quando eu clico em novembro, eu não trago somente as dívidas de novembro, entradas de novembro. Então, se a gente ligar essas duas tabelas com o mês, nós já temos, nós já conseguimos utilizar, por quê? Que eu quero é o quê? Trazer todas as dívidas daquele mês, somar, depois eu quero todas as entradas daquele mês e somar, tá? Então, não tem por que eu relacionar dívidas com entradas. É claro, você pode fazer diferente, né? Adaptar aqui a forma que você quer, mas já nos atende a gente ligar apenas o mês. Então, nós podemos adicionar o mês aqui na dívida e também o mês na entrada, tá? Vamos criar, então, esse script. Vamos criar aqui um database. Create database, vamos chamar de sistema contas. Agora, vamos criar as tabelas. Então, create table. A primeira vai ser a tabela entrada. Onde nós vamos ter aqui o id da entrada e todos esses campos aqui. nós vamos ter aqui um int tamanho 12, que vai ser primary key e autoincremento. A origem nós colocamos texto, né? Varchar de 100. Aqui vai ser varchar de 12. 12. Aqui eu coloquei 12, mas nem precisa. E o dia recebimento vai ser do tipo date. Nós temos ainda o mês, que vai ser do tipo int. Vamos criar agora aqui o mês, que vão ter esses campos int, primary key, autoincremento. A descrição. A descrição. Vamos colocar aqui um varchar de 50. E a dívida. Vamos ter. E as dívidas aqui. Então, nós vamos ter, novamente, inteiro, primary key, autoincremento para a dívida. Aqui vai ser varchar sim. Varchar sim, varchar 12. Na verdade, aqui, vamos colocar double, tá? Porque depois nós vamos ter que somar isso. Aqui também. A gente recebe como texto e depois transforma para double. Vencimento vai ser do tipo date. Aqui o dia de vencimento não vai ser date. Vai ser varchar 2, né? Porque nós vamos colocar apenas o dia do mês. E aqui vai ser int. Depois nós temos que fazer um outer table. Add constraint. Nem lembro se é assim ou acho que sim. Vamos relembrando junto aí. Outer table. Add constraint. Eu coloco o nome da constraint. Vamos colocar aqui. Fk. Aí de mês. Que eu tô falando que vai ser uma forenc. Forenc. Primeiro da tabela entrada. Entrada. Aliás. Outer table. Entrada. Adicionando constraint. Coloco o nome da constraint. E aqui eu coloco a coluna que vai ser de mês. Que referencia. Referências. Quem? A tabela mês. Coluna. Qualquer ponto. Não lembro agora. Aí de mês. Vamos tentar assim. Mesma coisa pra dívida. Então, outer table dívida. Adiciono aqui uma fk. Aí de mês. Que referencia mês. É de mês. Vamos lá. Então, vamos começar criando aqui a nossa base. Tá? Então, vou abrir. O meu phpMyDmin. Vamos executar. Criei o meu sistema contas. Ele já vai aparecer aqui. Ó. Vamos criar as tabelas. Começando pelo mês. Criou. Dívida. Criou. Entrada. Entrada. E as chaves. E as chaves. referências. E as chaves. 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 Referências. Mês. Será que é assim? Vamos ver aqui. Não lembro da síntax. Ah, é isso aí. Então, aqui nós fizemos pra entrada e pra dívida. E as chaves. Então, aqui nós fizemos pra entrada e pra dívida. Vamos chamar de mês dívida. Agora sim. Então, olha só. Nós já temos aqui as nossas tabelinhas. Né? Vamos já inserir aqui todos os meses. Então, eu vou criar um insert. Vou colocar apenas a descrição. Velhos. Que vai ser janeiro. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos executar. Ó. Ó. Então, nós já temos todos os meses aqui. Inclusive, já estão ordenados aqui, né? Corretamente. Pra cada mês o seu respectivo ID. Ok. Agora, vamos fazer uma classe onde nós vamos adicionar todas as chamadas ao banco de dados. Tá? Então, vamos criar um arquivo aqui. Aliás, vamos criar uma pasta. Classes. E dentro dessa pasta. Então, nossa classe vai se chamar dívidas. Vamos deixar pronto aqui a parte do banco de dados. Então, podemos acrescentar isso já no construtor. Então, public function. Underline, underline. Construct. Aqui vamos adicionar o nome do banco de dados. Nós chamamos de sistema conta. Deixa eu ver aqui, confirmar. Sistema contas. O usuário. Vai ser root, né? Como padrão do MySQL. A senha vai ser vazia. E o host. Local host. Vamos colocar aqui um try. E eu vou criar uma variável aqui fora. Private. Chamada pdo. Onde nós vamos utilizar essa variável apenas dentro das funções. Por isso que ela é private. Então, vamos colocar assim. Des. Pdo. Recebe new. Pdo. E aqui nós vamos passar as informações. Então, nós vamos nos conectar ao mais que L. Onde o db name é igual. Esse cara aqui, ó. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O host. É igual. A variável host. Depois temos o parâmetro user. E o parâmetro sem. Aqui nós podemos criar uma variável. De mensagem de erro. Que vai receber esse e. Que é onde vai dizer o erro, né. Get. Message. Message. Essa variável. Vamos colocar aqui um desses. Para poder colocá-la como pública aqui fora. Então, depois eu posso acessar essa mensagem. E ver se tem algum erro, né. Aqui dentro. Vamos criar já a função para buscar os meses. Vamos chamar getMeses. Para que nós possamos exibir aqui. Tá. Que vai ser basicamente um select. Vamos criar uma variável chamada SQL. Que vai utilizar a nossa variável PDO. Que está com a instância, né. Desse banco de dados. E aqui dentro. E vamos acessar o método. Query. Como eu não vou passar nenhum parâmetro. Eu quero somente buscar os dados. Eu posso utilizar o query. Em vez do prepare, tá. Então, aqui basicamente é um select. Aí de mês. E descrição. From. Mês. Basicamente isso. Se. Se. SQL. Se o retorno. Vier com alguma informação. Né. Tão maior que zero. Vamos criar uma variável aqui. Meses. Que vai receber. Esse SQL. Buscando pela função. FET. Ó. Quando vem várias linhas. Eu utilizo o FET ALL. Quando é uma linha só. Eu tenho certeza. Que é uma linha. Eu posso utilizar apenas FET. Tá. Caso não venha nenhuma informação. Vamos colocar essa variável. Como um array vazio. Para depois eu validar isso. E aí. De qualquer forma. Eu vou retornar essa variável. Certo. Vamos testar. Se já está funcionando. Então. Eu vou abrir aqui. O meu. Home.php. Já vou trazer. Esse arquivo para cá. Utilizando. Então. O. Require.ons. Então. Onde que está essa classe. Dentro. De classes. Barra. Dívidas. Ponto. PHP. E aqui. Eu posso fazer a instância. Dessa classe. Então. Eu vou chamar de. Recebe. New. Dívidas. E nesse momento. Que eu faço esse. New. Dívidas. Ele já. Processa. Isso daqui. Então. Ele já. Conecta. Com o banco. Aí. Eu vou acessar. O. Get. Mes. Vamos dar. Um print. Aqui. Print. R. Para visualizar. Esses meses. E aí. Eu tenho um retorno. Então. Tem que criar uma variável. Canção. Posso chamar de. Meses. Que recebe. Esse resultado. Né. Dessa chamada. Então. Vamos mostrar. Esse. Meses. Aqui. Então. Lá dentro do. Home. Deixa eu abrir aqui. O sistema. Contas. Home.php. Ó. Já tem a informação aqui. Como tá preto. A letra. Não dá pra visualizar. Mas já tá aqui. Então. Ele trouxe pra mim. Um array. Pra poder visualizar melhor isso. Eu posso colocar. A tag. Pre. Então. Coloco assim. Ó. Eco. Ó. Agora eu consigo visualizar melhor. Então. Olha só. Eu tenho aqui. Meu array. Já completo. Então. Tenho meu array. Maior. Zero. E eu posso acessar. Essa informação. De duas formas. Pegando. Posição. Zero. Zero. Por exemplo. Se eu quiser pegar. Aqui. O ID do mês. Posição. Zero. Um. Então. Essa é uma alternativa. E a outra. Pegando pelo nome. Tá. Então. Aqui. Eu prefiro. Então. É isso. Pessoal. Na próxima aula. Nós vamos dar continuidade. Para que essa aula. Não fique muito grande. Então. Nós vamos distribuir. Esse retorno. Que nós tivemos. Dentro. Né. Desse. Onde que tá aqui. Nosso mês. Aqui. Ó. Então. Nós vamos fazer um loop. Para ir inserindo aqui. Os meses. Tá. Então. Espero que você tenha gostado dessa aula. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.